Imagine como seria bom você utilizar o chat GPT com informações atualizadas, conectado à internet e aprendendo com o mundo real, vamos por assim dizer. Pois é, o concorrente do chat GPT já está trazendo isso para a gente e de forma gratuita. Imagine também como seria bom a gente conseguir utilizar os recursos PRO do Canva, ou seja, o Canva PRO e de forma gratuita. Pois é, o concorrente do Canva também está trazendo isso gratuito, por enquanto pelo menos está gratuito para você. Então a gente vai conhecer essas ferramentas alternativas que estão surgindo aí. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas IAs que estão gerando música. Olha só, as IAs já estão gerando música, você coloca o texto e ela gera música. Então vem comigo aqui para a tela do computador para a gente descobrir quais são essas ferramentas e como a gente faz para utilizá-las. Muito bem, então, referente ao chat GPT, o maior concorrente do chat GPT é o Google Bird. Estou aqui já com o Google Bird. E para conseguir fazer o acesso eu tive que utilizar um VPN, porque até então ele não está liberado no Brasil, mas com uma VPN você consegue acessar para testar aí a ferramenta e utilizá-la. Então aqui, entrando, você nota que é muito semelhante ao chat GPT. Ele tem aqui a caixa para você digitar os prompts. E o grande diferencial é que ele está conectado com a internet. Ele está atualizado com as últimas notícias do dia. Então olha só, perguntei aqui para ele, quem morreu no ano atual? E aí ele listou algumas pessoas que morreram neste ano. E ele mostrou aqui, inclusive, que houveram outras pessoas que também morreram. Só que ele não listou todas, porque a lista era muito grande. Mas você pode notar que são informações atualizadas. Ele dá, inclusive, aqui a data. Perguntei aqui também. Meti aqui o comando resuma. Em 300 palavras, o seguinte vídeo. Aí coloquei um vídeo do YouTube. Pedi para ele fazer um resumo. E aqui ele resumiu. Olha só, que bacana isso aqui. Ele resumiu aqui para você o conteúdo do vídeo. Ainda aqui, pedi para ele escrever as notícias do dia. E ele escreveu aqui para mim um resumo das notícias do dia. Então, olha só que bacana. As informações estão atualizadas na data atual. Ele tem aqui informação total. E está disponível gratuitamente para você. Além disso, eles estão em processo de implementação. Lá do Adobe Firefly. Será implementado aqui. Você vai conseguir trabalhar com imagens logo em breve. E também eles estão testando esse recurso aqui. De microfone. Você consegue ativar o microfone. E falar automaticamente. E ele transcreve. E dá o resultado daquilo que você pediu. Então, olha só. Não vai precisar nem escrever mais. É só chegar aqui e pedir. Ah, eu quero um resumo de tal vídeo. Quero um resumo de tal artigo. Quais são as notícias do dia? E ele já vai escrever aqui para você. Isso aqui ainda está em fase de teste. Está liberado para alguns. Para outros não. No meu caso, ainda não está liberado aqui. Mas você vê que a ferramenta realmente é poderosa. E é um competidor muito forte aí para o chat GPT. Até porque ele oferece isso aqui gratuito. O chat GPT, ele não oferece acesso atualizado na versão free. Além disso, ele tem aqui alguns recursos. Como por exemplo, você exportar o resultado. Então, ele dá aqui o resultado. E ele permite você exportar. Clicando aqui, você consegue exportar para um arquivo de texto. Você pode fazer buscas no Google. Clicando aqui. E em alguns tipos de resultados, ele ainda possui isso aqui. São rascunhos diferentes. Você clica aqui. E ele gerou aqui mais duas opções. Então, você tem aqui o rascunho atual. E aqui ele tem mais duas opções que você pode estar alternando. Ou seja, ele faz três trabalhos de um que você pede. E aí você pode escolher entre esses três qual ficou melhor. E escolher esse para utilizar no seu trabalho. Então, muito top essa ferramenta aqui. Que é a Google Bird. Inclusive, se você entrar aí no chat GPT. E eu entrei aí e fiz as mesmas perguntas. Perguntei quem morreu esse ano. Ele informou aqui que ele não tem acesso a essas informações. Ele tem acesso às informações só de setembro de 2021. Pedi para ele fazer um resumo daquele vídeo. Também não conseguiu. Ele disse que ele não consegue. E também perguntei aqui quais são as notícias do dia. Ele também não conseguiu resolver isso aqui. Então, na versão gratuita aqui do chat GPT. Google Buds está dando aí de 10 a 0 no chat GPT. E está acessível gratuitamente para você utilizar a partir de hoje já nos seus projetos. Agora, falando do Canva. O Canva também tem um concorrente. Que é o Adobe Express. O Adobe Express lançou essa plataforma online. Deixa eu ampliar aqui. Essa plataforma online que é muito parecida com o Canva. Tem aqui vários recursos. Você entra aqui. Tem aqui a opção de você criar texto para imagem, efeito de texto, remover fundo. Tudo gratuito aqui. Pelo menos nessa versão beta. Está na versão beta. Então, na versão beta está tudo liberado aqui para você. Removedor de fundo. Redimensionar imagem. Gerador de código QR. Animar a partir de um áudio. Que é aquele animador de caracteres. Converter em PNG. Conversão JPEG. Olha só. Converter em PDF. Converter em SVG. Então, cheio de recursos aqui que você não tem acesso gratuito lá no Canva. Por exemplo, removedor de fundo, você só consegue fazer com a versão Pro do Canva. Aqui está liberado, pelo menos por enquanto, gratuito para você. Ele tem aqui, ó. Esses recursos para você trabalhar aqui com texto. Isso aqui você não tem lá no Canva. Olha só que bacana. Que você consegue colocar efeitos muito bacanas que você não consegue colocar lá no Canva. E aqui você tem isso disponível. Olha só. Aqui você pode clicar em Exibir Tudo. Ele vai mostrar vários exemplos de efeitos que podem ser aplicados ao seu texto. Olha isso. Parece crochê. Então, é um recurso muito interessante que você não encontra lá no Canva. Ele possui ainda vários outros recursos aqui. Aqui ele possui essa opção aqui para você estar criando. Criando vídeo, foto, documento, marketing generativa. Utilizando inteligência artificial. Você pode criar aqui, ó. Imagem a partir de texto. Deixa eu colocar aqui, ó. Dog. Dog. Um cachorro comendo uma bola. Esse gerador está liberado aqui gratuito. Pelo menos nessa versão beta. Olha aí, ó. Um cachorro comendo uma bola. Olha que bacana. Você consegue gerar aqui. Aqui tem estilos, movimentos, temas. Olha, tem aqui esse recurso de apagar. Olha. Consegue apagar aqui áreas. De forma razoavelmente simples. Então, é uma ferramenta realmente poderosa. Que tem um potencial aí para estar batendo de frente com o Canva. E que, por enquanto, está gratuito. Qualquer um pode utilizar gratuitamente. Tem aqui vários modelos. Você pode buscar por modelos, ó. Modelos aqui de Instagram. Story. TikTok. Facebook. Carrossel de Instagram. Vídeos. Poster. Olha só. Então, é uma ferramenta que realmente vai competir aí de igual para igual aí com o Canva. Aqui na parte de mídia você encontra vídeos, fotos, áudios para utilizar nos projetos. Então, é isso aí. Aqui você possui também elementos gráficos. Bônus de fundo. Então, você vê que realmente tem bastante recursos aqui disponíveis. Muito parecido com o Canva. Possui aqui também complementos. Inclusive, deixa eu clicar aqui em modelos. Deixa eu ver se ele tem aqui modelos de thumbnails. Ó, tem aqui modelos prontos de thumbnails para você utilizar nos seus vídeos. Então, é um recurso bem interessante. Acho que o maior diferencial deles aqui é por, primeiro, estar gratuito nessa versão beta. Esses recursos aqui que você não consegue ir na versão gratuita do Canva. E, além disso, esses recursos aqui de personalização dos textos, que são muito top aqui. E isso aqui você não tem lá no Canva. Então, essa ferramenta aqui tem esse diferencial. E vale a pena você estar utilizando, pelo menos enquanto é gratuito. Você vai utilizando e já vai colocando para rodar aí nos seus projetos atuais. Até para quem trabalha com canal, que precisa estar pegando os vídeos diferenciados, vídeos novos. Aqui tem vários vídeos que você pode estar pegando para utilizar aí no seu canal. Enquanto está gratuito. Você pode ir baixando esses vídeos para utilizar aí nos seus projetos. Tem vários vídeos aí. Muito bem, agora vamos para a segunda parte, onde eu vou falar aqui um pouco sobre geração de música com inteligência artificial. Tem algumas inteligências artificiais que estão gerando música para você. Como é o exemplo dessa SongDraw. Esse site aqui, essa inteligência artificial, ela gera para você as músicas. E você pode escolher um gênero. Vou colocar, por exemplo, essa aqui. E aqui ele mostra o que ele está criando para você, músicas. Olha só. E aqui você pode ouvir essas músicas. São músicas interessantes. E segundo eles aqui, são músicas que foram geradas com inteligência artificial. Pode, inclusive, clicar aqui para ele criar mais músicas. Músicas até de qualidades muito boas. Não parece realmente que foram criadas com inteligência artificial. Vai gerando mais aqui para você. Então, bem interessante isso aqui. Só tem um porém. Se você clicar aqui em licença. Você vê aqui que você pode, é permitido, colocar no YouTube, mídias sociais. Nesses outros ambientes aqui também. Só que você não pode utilizar, nessas situações, por exemplo, aqueles lo-fi. Aqueles tipos de vídeo. Onde o vídeo foi feito para complementar a música. E não o contrário. Entendeu? Tipo assim, se você tem um canal e você coloca ali uma musiquinha de fundo. Só para dar uma diferenciada no vídeo. Aí, tranquilo. Aí, permitido. Então, o que eles mostram aqui, ó. É permitido. Agora, se você faz aqueles canais que a gente está colocando aqui, ó. Canal daquele tipo lá, que fica lá uma imagem quase estática. Ou mesmo com leves movimentos. E com a música de fundo. Ou seja, parece que o vídeo foi feito para complementar a música. E não o contrário. Daí já não é permitido. Infelizmente, né? Ó. Imagens... Vídeos estáticos. Meditação. Esses estilos aqui não é permitido. Infelizmente. Mas, para utilizar como fundo, onde você está narrando, está apresentando o vídeo. É permitido sem problema nenhum, conforme eles estão falando aqui, ó. Além disso, temos outras inteligências artificiais, como esta própria aqui da Meta, do Facebook. Aqui, ó. Music Jam. E isso aqui é muito interessante. Você consegue acessar pelo site aí da Hugging Face. Aqui você coloca o texto do estilo da música que você quer, que tem exemplos de comandos, ó. E aqui, você consegue, inclusive, fazer o upload de um arquivo de áudio, para ele utilizar como base da melodia. Aí você pode gravar do microfone ou fazer o upload aqui do áudio. E aí ele vai gerar uma música baseada no texto. E caso você envie aqui também o áudio, baseado também no áudio, na melodia do áudio. Vai fazer essa junção para você. E aqui eu cliquei, ó. Eu coloquei aqui música clássica, melodia de música clássica com rock progressivo. E ele gerou isso aqui. Vamos até ouvir isso aqui. Não vou nem falar nada. Comente aí o que você achou. E você consegue, inclusive, rodar isso no seu computador ou naquele Google Colabs. Apenas clicando aqui, ó. Tem mais informações sobre isso. Como você consegue fazer isso. Rodar lá no Google Colabs ou no seu computador. E este gerador de música aqui oficial do Facebook, da Meta. Temos ainda este Voice Mob, que é diferenciado, é interessante, porque você entrando aqui, você consegue, no caso, selecionar um estilo de som. Ó, seleciona aqui um estilo de som. Depois você seleciona um cantor, uma voz. E você coloca a letra. E aqui ele vai cantar. O diferencial deste aqui é porque ele vai cantar. Só que só funciona aqui em inglês, tá? Então, como eu não vou poder colocar nada em português aqui, eu coloquei banana. Só para a gente ver como é que fica. Então, ele vai utilizar aquele ritmo lá, aquele tipo de música com aquele cantor e com esta letra. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou clicar aqui em Create Song. E ele está criando aí a nossa música, onde o cara vai cantar única e exclusivamente banana. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. Muito bem, aqui ele concluiu. Agora, prepare aí os ouvidos para ouvir o novo lançamento de sucesso aí do ano. A música que vai bombar. Cara, legal, hein? Claro, se você colocar aqui uma letra em inglês aqui vai ficar super top. Mas isso aqui é um avanço. Agora, só está disponível em inglês, mas logo eles vão disponibilizar também em outras línguas. Daqui a pouco você consegue gerar músicas, onde a pessoa vai cantar em português para você. Então, olha só o avanço que está acontecendo neste exato momento aí no mundo das inteligências artificiais. E em especial, focada aí na música. Aqui tem inclusive só o áudio, se você quiser baixar ele ou ouvir, você consegue baixar ele separado para utilizar na sua própria música, vamos para assim dizer. Então, interessante. Aproveitando, muita gente pergunta, como que eu posso estar conseguindo músicas? Eu acho que assim, as inteligências artificiais ainda precisam melhorar um pouco. Talvez leve algum tempo ainda para gerar músicas que a gente consiga utilizar realmente nos nossos projetos. Enquanto isso, você pode utilizar a Biblioteca de Áudio do YouTube, que é totalmente gratuito. Então, entra aí no seu YouTube Studio, clica aqui em Biblioteca de Áudio. Aqui serão listadas essas músicas sem direitos autorais. Porém, algumas requerem que você coloque uma referência do autor. Para que você não precise fazer isso, faça um filtro. Clique aqui e marque essa opção Atribuição não é necessária. Uma vez que você faz isso, ele vai filtrar apenas músicas onde a atribuição não é necessária. Depois é só clicar aqui. E aí você pode filtrar também por gênero, clima, duração e fazer os seus filtros mais aprimorados para você encontrar a música. Ou você pode ir clicando aqui e ir ouvindo as músicas até encontrar a música que você queira. Tem centenas de milhares de músicas aqui, disponíveis para você utilizar direto da Biblioteca Oficial do YouTube. Então, essa é a forma gratuita. E para quem vai querer fazer a assinatura, tem aqui a Envato Elements. Aqui na Envato Elements, você consegue fazer uma assinatura e você vai ter acesso a diversas músicas. Tem aqui as músicas e isso aqui é na verdade um pacote. Você tem acesso a música, você tem acesso a vídeos, você tem acesso a imagens, você tem acesso a elementos gráficos, você tem acesso a modelos para você trabalhar com After Effects, Premiere Pro, Apple Motion, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. E é um pacotão que você assina, que a partir de 16 a 50 dólares mês, você consegue ter acesso a tudo isso. Então, um dos mais indicados é Envato Elements. E depois também tem este outro aqui, que é o Motion Array, que é bem interessante. Inclusive, eu tenho uma assinatura aqui com eles. Aqui também tem áudio, diversos áudios, tem efeitos sonoros, tem vídeos, tem imagens, tem plugins, tem outras ferramentas. Tem presets aqui para After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve. Templates para Premiere, Motion Graphics. E é um pacotão também que você assina e aí você tem acesso a tudo isso, inclusive direitos autorais. Quando você for escolher aqui o áudio, ou aqui, ou mesmo aqui na Envato Elements, você tem que notar o seguinte, você vai ter a licença. Porém, quando você enviar um vídeo que tem uma música dessas, que está com aquele Content ID, o YouTube vai emitir ali que a música requer uma licença, você precisa ter uma licença. E aí você vai ter que fazer a submissão para que ele libere a monetização. Uma forma de tentar evitar isso aí, é você quando for baixar a música ou buscar a música, marcar essa opção aqui, que é excluir o ID de conteúdo. Então você marca isso aqui, aí vão listar músicas que não tem identificação lá no YouTube, vamos para assim dizer. Isso não é garantido, tá? Mas em alguns casos funciona. E aí você consegue então baixar essas músicas que raramente vão ter aquela notificação lá, onde que ele pausa a monetização e requer que você envie a licença lá, ou abra uma disputa para conseguir monetizar o vídeo. Isso aqui, mesma coisa aqui na Motion Array. Aqui na seção, você marca aqui, ó, excluir o ID de conteúdo, e aí ele vai listar. Em alguns casos, mesmo pegando música aqui que você colocou como excluir o ID de conteúdo, vai também requerer que você cadastre a licença, tá? Não tem como fugir disso. Mas, na maioria das vezes, você vai conseguir utilizar sem ter estes problemas. Bom, galera, neste vídeo era isso. Espero que tenham gostado aí dessas novidades. Em breve trago mais informações para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho